E começamos um novo dia, dia 17, hoje nós vamos pegar esse ônibus, nada irá nos impedir. Eu não tinha mais planta de berinjela? Ah sim, essas aqui. Beleza, né? Então é isso aí. Ah, o botão tá pra vender um de cada, pronto. Ah, eu vou ver o preço agora, o valor deles, porque eu tô com preguiça de levar eles pra casa. Tá, eu tenho que esperar o motorista aparecer, então... Nesse meio tempo, vamos ver o que a gente pode fazer pra enrolar ele. Vamos lá procurar a biga aí. Fechado as quartas. Ali, olha ela ali. Ela chegou ali, ó. Olha ela ali, olha ela ali. Quem é ela? Eu não conheço, não sei de onde ela saiu. Ah, te peguei! Bora, me leva daqui, me leva daqui. Caralho, é a pan, sai de mim. Eu acho que vou descongelar um pouco de comida no microfone das lojas. Ai, caralho, sai, sai de pé de mim, bicho, feio. Tem que parar. Aliás, dá você. Então, vambora. Chegamos aqui no mapa novo. Fruto de cacto e coco. Olha lá, já pegamos dois que precisava pegar, viu? Só pegar os cogumelos agora lá e entregar essa bosta toda aí. Nice. Aqui, o oásis. O Friquez. Oi, bem-vindo ao oásis nascente. Ei, você parece com aquela pessoa que a Emily me falou. Então, a linha de ônibus para o Vale do Orvalho voltou a funcionar. Ah, como estou feliz. Nossa, parece muito feliz, né, filho? Você está tanto desidratado. Beleza. Rui Barbo. Carambola e beterraba. Ah, tá aí, ó. Isso aqui é o outono. Serdias só para crescer. Ah, não dá para descer mais. Então, é isso aí. Caramba, beterraba, na verdade. Serdias. É, mano, não tem uso para beterraba por enquanto. Tem? Ah, tá. Beleza, segurança. Deixa eu ver se tem algum, algum para ela. Para Sandy tem, só que não um de amor. Então, Evan, Emily, Edward, Shane. Caralho, eu tenho um coração com o Jorge. Ele gosta de mim. Peraí, 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 peraí. Eu só dei um, então eu posso dar outro para ela. Beleza, então vamos procurar aqui a caverna e vamos continuar seguindo. Agora a gente derra a bomba. Vamos ver até onde a gente chega ali, ó. Aquela aqui, ó. Ah, nice. O que é que não existe pra caralho? Qual é a minha vida já? Como é que foi? Saco. Você quer diamante? Nossa. Tá, começou bem e mal. Tá, não tem como matar esse bicho? Não. Ok, né? Então... Bomba nessa porra toda. Eu acho melhor eu não usar essa, cara. Ah, beleza. Ah, tinha escada aqui, ó. Nem vi. Ou será que foi o que abri agora? Esses bichinhos me demoram pra morrer. Então vamos meter uma bomba aqui e foda-se o resto. Prontinho. Pegar uma ametista. Ai... Não quebrou esquerda. Tá, na via. Ametista. Não quebrou esquerda. Não quebrou esquerda. Não quebrou esquerda. Trinta de ninhos. Vamos lá, um descendo. Três. Múmias. Ok, então vamos botar isso aqui. Ué, estava vivo ainda? Bom saber que ele só morre com explosão ou algo do tipo, pelo jeito. Já achei a escada. Meu objetivo é achar a escada e não matar bicho. Estou sem arma. Estava sem arma. Ok. Ah, corre! Vou colocar um buraco. Se eu não me engano esses buracos me fazem descer mais andares. Quatro níveis. Então vamos lá. Ah, será que isso está? Não, agora eu levei. Vou procurar para não levar para a área da boa merda. Deve ser que eu não vou para a área. Não vou ficar com vida abaixo nesse lugar. Não vou ficar com vida abaixo nesse lugar. Não vou ficar com vida abaixo nesse lugar. Ok, então vamos quebrar umas pedras aqui pra tentar descer, vambora. Cara, pera aí, eu vou mudar de bomba. Que essa daqui tá foda. Essa daqui, pelo menos, eu não preciso ter tanta preocupação em gastar. Beleza, aqui ó, mais um. Vambora. Seis linhas. Eita porra, já cheguei com a bomba aqui. Tá ali. Bande-se outra aqui. Vamos enviar. Ok. Vai lá. Ai. Metei. Cinco essências, porra. Coisa pra caralho. Vamos botar, né? Vamos quebrando elas, então que vale a pena, cara, matar essas botas. Contanto que dê essência, né? Ó, eu tenho que dar um jeito de matar essas duas aí, agora. Nice. Vai lá. Chamou pra fazer o serviço dela. Tá, achei escada dessa vez. Pode ser. Ai, caralho. Ah, não. Daí não. Daí não. Daí não. 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 Fudeu. Fudeu que eu tô com lerdeza. Cara, vamos tentar. Não. Deu não. Deu não. Deu não. Deu não. Porra, daí me fudeu. Aquilo ali me fudeu legal agora. Foda a energia, né? Não tem como eu recuperar minha vida se tão fácil. Eu vou precisar botar a cozinha urgentemente e arrumar um jeito de fazer comigo. Pra poder descer mais aqui. Cara, vai ser complicado descer nessa mina, hein? Vamo lá de novo. Espera. Deixa eu fazer uma mudança aqui básica. Pronto. Na verdade... Vai aparecer. Agora sim. O defeito Caralho Sai, sai Tem guia picante Será que dá pra explodir essa arborrasta aí? Não Ah, vamos lá 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 andar 4, pô eu to descendo de 1 em 1 o problema não é nem energia e a vida, é mais tempo bem, vida também não é mais é mais ficar de tempo na real do que qualquer outra coisa e aí e aí e aí e aí Tá pegando essência pra caralho aqui Tá pegando essência pra caralho Cara, não vem escada nem buraco Apesar que o próximo que eu encontrar agora eu vou usar pra descer e voltar pra casa Porque já tá dando a hora já Cara, cadê a porra da escada, velho? Será que eu já passei por ela e não vi ela é fixa? Sabia, vamos embora lá por aqui mesmo Vambora Sim, voltar ao Valedor Vale Querer eu não quero não, né? Mas já tá dando tempo Pra casa nós vamos E vamos ver se a gente conseguiu alguma coisa que preste lá Beleza, vamos começar guardando as essências Cadê? Quatorze de uma, vinte e duas da outra Cara, deu bastante até, só que não seria o suficiente pra repor que eu perdi Olha, eu tenho minério de iridium, consegui alguns Mais Em guia picante Mais um de sorte, mais um de velocidade, quarenta e cerca de saúde Interessante Vinte e oito carvão, esmeralda Ah, deu um negocinho Vem, pelo menos sabemos que aquele lugar lá dá dinheiro Sebastonf, eu nem sei pra que eu peguei essa bosta, mas tá aí comigo Omni geodo, mega bomba, vai ficar guardado aí mesmo Ok, iridium Prontinho O resto vai lá pra outro pão Isso aqui é a cenourinha pra Eu comer Nice Isso aqui vem pra cá, pra cá, pra cá Ahn, acho que não falta mais nada Não Só esse negócio aqui Esses aqui eu vou guardar Ai, caralho Começou Guarda aí um coco Guarda um desses Guarda aí um coco Isso aqui bota de volta aqui Tem que pariu Ok, vambora, vambora E é isso aí, mais um dia se passa Aqui E aí Cadê